o salve salve galerinha tudo bem com vocês aqui é o lixo estamos de volta com mais um vídeozinho aqui de slanesh e vamos continuar tá nosso early play a gente foi atacado aqui pelo outro exército né que tava aqui aos redores dentro da nossa região e o bagulho aqui vai ser serviço pai vai ser susto liga aí não liga no drama mano vou pegar esse carinha aqui esses bichos aqui é muito chato e eu já vou jogar ele na linha de frente para virar cobaia mesmo tá e vamos embora a gente tá com o life cheio né que a gente show no evento então já dá uma certa tranquilidade né a tranqüilizada na certa tranquilizada aí deixa o negócio mais gostosinho o bruno tem quatro bichos que cinco bichos que voam seja né ser bicho que voa e se tem dois bichos que voa deles que é bem problemático se a gente vacilar qualquer vacila aí vai ser pesado você tá você aí vem vocês com vocês 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 e vocês e vocês o peito vocês vão vir para cá bom então vamos embora oi e aí 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 eu vou tentar dividir um pouquinho e aí e agora vai daí segue você pra cá pra cá E aí Eu sou um bom! Divide, dars! Sorceroso! Lash! Hear the discord! E aí? Ai, minha! isso deixa eu ver se bate se batendo ali é nenhuma mandar um help aqui se esse cara vai cair mano moedor tá caindo por um bate móvel pela misericórdia esse bicho voador aqui que é infernal assim Eita ele desceu que maravilha pai que maravilha e tem um bicho aqui ó E aí não é nada pior vem cá bebê vem cá bebê e a nada de correr em vocês aí hein deixou moedorzinho deles aí falecendo até a morte aí até a morte agora E aí 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 o exato mais o que chama falta muita coisa não E aí beleza 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 E aí 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 Eu acho que esse carinha aqui vai dar conta não vai dar não E aí 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 a E aí k E aí E aí E aí E aí mano vem aqui pega esse cara aí de vacilo tem três unidades ali tudo minha boca já então vai ser deve ser mais tranquilo e a vida aqui mano E aí 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 Ah finalmente acabou Uuf Uuf Mano os cara não desistem esses objetos aí Objeto é uma esfera né E aí vai até o final essas praga mano E aí E aí E aí E aí Vamos lá Vamos revelar né Mais coisas Sempre importante isso E aí E aí As treta infinita não acaba não hein Ó Tem vim pra vir tá O estado de Ruzen De novo sendo luteada e não para de chegar a essa ali não O bagulho tá sinistro Muito sinistro E aí O abelhão província dos ossos ossos ok povoado sobre cerco é onde isso é a padrão tá padrão aqui e é padrão acontecer esse circo aí Mas a gente tá descendo com um exército para lá então já já vai se normalizar também Beleza o povoado foi empilhado roubar 57 de grana tá bom Quem sou de um pra dizer que não né Mano vem pra cá velho vem pra cá vai precisar de muita gente ali Opa ele é ele é não sei que fosse Eu sei que fosse o chefe um dos ogres mas não era não O velho vai Vamos lá Aqui eu tenho alguém perto aqui não falta Falta bastante ainda Aqui eu já tenho alguém perto tem Deixa aí mano fecha esse troço A gente tu vai fechar quantos todos tá todos que der para fechar vou fechar sem exceção Aqui como é que tá a situação Aí daqui eu já vou subindo por aqui ó Pega esses dois aqui ó Principalmente esses três aqui ó Esses três dessa região norte E esses dois aqui ó Porque são São os locais que ele tem mais um acesso O ele aqui meu Deus É porque ele tá aqui Achamos ele Olha aqui ó Deite de olho Ele tá do ladinho hein Achamos putão mano Achamos puto Cadê 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 Ah tu tá fazendo o que aí Pé de Boresta né Não porra fica de Boresta não mano Corre para cá Corre para cá Será que ele alcança Se ele ruxar ele alcança Se ele ruxar ele alcança E aí a gente perde Tudo vai depender desse próximo turno gente Tudo 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 Em um turno Vai acontecer tudo Caramba mano Que bicho bizonho velho Deixa eu ver Tu tá indo Cara tem Ah velho Deixa eu ver Tá chegando aqui Que sono Mostra o estaliano Vem cá Deixa essa fenda aí Menos uma Essas fendas aqui que eu tô fechando É porque é tudo na área Que ele transita tá gente Então E já tô fechando toda essa região aí Ó Beleza Tem alguém por aqui Tem você que tá subindo Aqui ele não chegaria ali nunca O problema é aqui Tudo vai depender Desse roleplay aí Deixa eu ver se tem alguém aqui que não Correu Tem uma cara né Vamos lá Fazer o nosso movimento Mano a gente já sabe Que esse local aqui Que esse local aqui Ele me joga aqui Tá E eu se eu não me engano aqui ele joga pra Cadê pra que se Ah não é não É não É o amarelo É o amarelo E o vermelho Amarelo e vermelho A gente não conhece A gente não conhece amarelo e vermelho ainda não Hum 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 Vou arriscar aqui velho Eu vou arriscar Vou arriscar Aqui em cima o único que a gente conhece é isso mesmo então Vamos lá velho Simbora Simbora A gente treta aqui e depois segue pra lá Vou passar o turno aqui gente Vou fazer o que tem que fazer mover alguns heróis aizinho Não tem muita coisa mais pra eu mexer aqui não tá nesse turno Então já volta aí já no próximo turno Então pessoal demorou pra caramba passar esse turno aqui mano Acho que foi o turno mais longo da game play Mas finalmente eu consegui O que é que aconteceu e ele tá se movendo em direção a essa cidade aqui então acredito que ele vai tomar a cidade Tá E isso é bom porque a gente ganha tempo Perfeito mano Era exatamente o que eu precisava tá Uh Caraca mano Eu tava começando a ficar preocupado Vamos seguir tá Fechamos aqui Todos os próximos aqui estão fechados Suave Beleza Tá Agora a gente precisa finalizar Esses que estão perdidos nos territórios deles Tá Para a gente ficar bem tranquilo Aí eu vou dividir uma parte para vir para o norte né Que esse carinha aqui tá incluso né Esses daqui estão inclusos que estão subindo É É Cadê Você amiguinha Vem pra cá tá Aí já tem um aqui Cadê Beleza Vamos pegar esse carinha aqui Aí aqui a gente fecha esse outro aqui Perfeito E aqui a gente continua o roleplay né Subindo Aí a gente vai pegar esse daqui O outro que vai subir vai pegar aqui Esse daqui já segue para cá para destruir um outro De vez em quando né Esse ali tá Já aqui embaixo tem um carinha descendo né Tranquilos Tranquilos Tranqueles Tranqueles Tranquoles Mano Chega de um alívio mano Quando eu vi ele andando para ali tá Que baita de alívio Vocês não tem noção Cara você ficar zoado no jogo Por causa de um turno mano É bizarro demais tá Um turno mano Que tava separando tudo É bizarro Esse carinha vem pra cá Beleza Tô só movimentando aqui Tô só movimentando aqui Dá para vocês verem que Não para não mano O bagulho tá louco tá Cadê o Nerd A gente tá melhorando aí a relação Mas ainda tá meio ruimzinho Pra ver se eu consigo fazer parte com mais alguém velho Mano é Esses caras vão morrer Vamos lá Acordo rápido Vamos ver se tem alguma coisa Não 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 Aqui tem né Os Bokarra tão no desespero lá Querendo paz E a gente fez o que Foi desse Aqui não tem esse negócio mais não pai Já Mas também não tô atacando ele não tá gente Eu tô de boa aqui Ele que vai começar a enviar tropa pra ser um dinheirinho Ok Delicinha Vamos lá fazer logo nosso movimento clinicário Próximo turno eu vou entrar aqui nesse portal Nesse portal não Nessa fenda né Pra ver o que é que vai rolar aí Não tem muita fenda no nosso território Ah não quer tanta fenda cara Coisa incrível isso Ah Cadê? Aqui, ok Vamos simbora lá Nkari Fazer nossos movimentos Beleza, o cara não veio pra cima da gente tá? Então vou evitar a fadiga também Vambora Uuuu A gente veio pra aqui pra cima hein A gente veio pra aqui pra cima Aí aqui tem esse simbolozinho amarelo que ele me joga pra onde? A gente não sabe não né? É a gente não sabe Eu espero que seja pra cá Eu espero que seja pra cá Vai vir um exército Mano, esse exército tá pesado hein Mano, esse exército tá pesadinho Hummm Começa aí gente Eu vou caçar os ratos aqui Como eu tô fazendo tá? Não para mano, não para Eu destruí já Uns quatro exércitos aqui Tá em off Alguns que eu já tinha batalhado contra eles Mas a maioria tá tudo assim ó Porque eu já batalhei com eles Eles estão tudo meados ó Tudo apanhado Enfim, esse aqui ó Já apanhou Tá fugando aí da gente Não vou correr atrás Tem outro aqui ó Que já apanhou Tá fugindo também É... Tem esse daqui que ele tá adentrando o nosso território E esse aqui é que eu tô receoso tá? E tem esse outro aqui também Que também tá zoando dentro do nosso território Ah, o que é que eu tô fazendo? Eu tô subindo esses exércitos aqui de... De discípulos né? Pra gente se encarar ali em cima Se encontrar né? E resolver as pendências Aí eu também tô subindo com esse exército aqui Eu não vou fazer mais tropa Porque eu tô muito negativado Então... Pode gerar um problema aí pra gente Já aqui no norte Norte, Norte, Norte A gente vai atacar esses caras agora Ou será que não xeriu? Cara, muita tropa Parte boa que... A cidade não nos engenheirou hein Aí alivia muito o problema pra cima da gente Mas vou deixar aqui no campo macerco O que é que é isso? Torture Vou aproximar o outro galãozinho aqui O outro carinha eu mandei lá embaixo Pra tentar ajudar a defender a cidade Aí o que é que eu vou fazer gente? Vou fazer essa batalha defensiva E também essa batalha aqui tá? Isso aqui mano... Nem de vezes eu já perdi e ganhei esse troço Então... Não vou ficar repetindo coisas Que eu já mostrei mais de duas vezes aqui no canal Essas batalhas por esses ambientes Então vamos lá pra mais uma batalha né? Lá no... No... Tá? Mais um exército bem, 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 bem pesado Caramba, não sei como é que a gente vai ir Caramba, eu acho que eu peguei esses dois mesmo Que dá pra pegar Coloca na linha de frente e já morre logo Vai ficar mais suave pra gente Vamos subar A gente tá avançando mano Eu tô demorando muito tempo Né... Em batalhas defensivas Muito, 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 muito Vocês não tem noção Se eu vou fazer um episódio aqui de 30, 40 minutos Eu tô jogando pelo menos 3 horas já É... Tudo por causa da... Pronto Só pra vocês terem noção Comecei a... Construir esse episódio aqui Às 11 horas da noite Já... É 1 e meia da manhã Mano, bizarro, tá? Bizarro Muita batalha pequena Aí tipo... Acho que eu não fiz nem... 20 minutos de vídeo 20 minutos de vídeo ainda Muita batalhinha Muita batalhinha Muita batalha Mano, acho que... Acho que eu já defendi aqui Umas 20 batalhas pequenas É... Como assim 20 batalhas pequenas... É... Rebelião Ou os exércitos que ficam saindo do... Do... Ficou danzando aí... Durante... 30 turnos... Sei lá E agora ele decidiu me atacar Cara, acho que eu vou me esconder aqui Vou fazer isso sim, né? Oxe pai, como eu vou fazer isso? Beleza Pra cá, pra cá... Não, vocês não Vocês ficam ali Aí vem vocês... Aqui E vocês... Ah, logo atrás Tô de bola Aí a gente se resolve, né? Beleza Ok, qual a parte boa disso aqui, tá? Enquanto eles vinherem Possivelmente eles vão se concentrar Mais ou menos nessa região aqui Pra poder me metralhar Nesse meio tempo, velho Eu vou começar a atacar... Magia, tá? Se eu conseguir acertar uma magia dessa aqui Nível 2 Em 2, 3 unidades Perfeito Um problema mesmo é o bicho que voa dele, tá? Aí... É... Problemão mesmo Mas vamos jogar fácil, né? Também a parte boa de você ficar recuado assim inicialmente é que você... Recupera um pouco de mana, essas paradas aí, enfim... Tão com um pouquinho de mana é bem interessante E vai melhorando, né? Cara, vem aqui nesse bicho aqui Olha, tá começando Ó Já dá pra ter usado aqui agora Ó Já dá pra ter usado aqui agora Extravagante O desespero O desespero é todo meu O desespero é todo meu É... Uma área de regeneração Exaltados Diminentes de Slaanesh Vem cá Aqui eu vou precisar de ajuda Olha, ó Aqui a gente já conseguiu É... Se lembrar, né? Duas magias que a gente usou ali Deliciou muito Aí aqui, ó O que a gente faz? Só pra tirar o shield Pelo menos da maioria Tirou um pouquinho do shield Alguns zerou É... Teve uma coisinha Que eles fizeram nova, gente Foi... Exatamente relacionado a isso Ao shield Ai meu deus Que dano é esse? Que dano é esse? Caramba, mano Cuí, 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 cuí 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 Então, é... Uma das coisas que eles mexeram foi justamente um estilo de duplizite antigamente regenerava muito rápido tá se não me engano agora ele duplicar o tempo ou triplicar mais ou menos isso e se eu não me engano antes era 10 era 12 segundos agora parece que é 20 ou é 30 algo relacionado tá eu sei que melhorou muito assim melhorou muito para os inimigos né Claro que tava muito zoado por você levar uma tapa mano você só correndo do cara em pouquíssimo tempo você já já tava com um chute cheio e era bem comum principalmente com unidades únicas como os moedores você joga ele na linha de frente quando um perdesse o estilo que acabasse todo estilo de tirava aí da batalha quando ele regenerar se colocava de novo acaba naquilo aí seus moedores sempre tava lá batendo 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 e você claro é que o caído lá soltando magia um em cima da outra para auxiliar era bizarro vamos aqui revelar o transporte para a gente ver onde a gente tá pisando né só que não vai dar para ver porque a gente tá passando tudo então vai demorar mano Vitória acirrada num troço desse Vitória acirrada meu Deus que jogo desgramado mano o desgraçado mano isso não existe não gente para pô eu com um exército desse e tá dizendo que eu vou perder acho que eu vou ter uma Vitória acirrada na viagem né é absurdo mano vamos continuar aqui tá passei o turno muita coisa para fazer muita batalha muito 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 de muito tá mas enfim a na batalha aqui a gente ganhou né mas um ponto que a gente não viu a gente ainda não viu qual todo mundo tem muita gente entrando aqui só que teve um que entrou se não me engano foi a cor de gelo daí ele entrou e foi destruída mano eles entraram meio amaciado ele foi engraçado eles entraram e levaram um spank se não me engano foi aqui ó desse carinha aqui mas enfim dá nem para ver o life mais para mostrar a vocês como que eu vou dar um alto aqui e vou revelar tá nós pegamos mais um ponto lá de cima tá mais um ponto esse ponto ele é roxo parece um S roxo só que não tem nada contrapondo isso então vamos jogar fácil vamos embora cara poderia regenerar mas não vamos embora vamos embora vamos ver para onde é que a gente vai parar aqui e é mano a gente veio para para cá isso é bad vibes total agora a gente vai ser estrupado aqui próximo turno possivelmente eu vou ser atacado pelo menos por um tá depois eu vou perder mais outro turno aqui me recuperando e senão não vai dar não e esse é essa aqui eu tô roxando ele gente para tentar chegar aqui tá não sei se vai dar não mas eu tô tentando chegar lá e ver aqui como é que tá a situação tem esse exército esse carinha aqui que ele tá na brincando aqui eu tô no rolazinho tá tava um duro no rolazinho por aqui só que eu consegui dar um espanto nele e eu vou ver se eu consigo fazer uma paz com ele para ele não ficar mim me aborrecendo muito e pelo menos isso aí isso aí já ajuda muito eu ver se dá para fazer alguma paz com alguém a casar e dá para fazer um tratado né é até fácil de fazer um tratado ali um tratado com ele e bora a beleza com esse carinha aqui eu não preciso mais me preocupar tanto então deixei de ser infeliz daí vou juntar aqui alguns exércitos para gente combater aqui nesse trocinho e sinceramente eu não tô a ilha aqui ó tá longe ainda eu não vou lutar não vou deixar de resguardo lá porque o exército discípulo aquele lá tá bom então acho que eu não preciso me estressar tanto não e você vai vir para lá né então você mano vem aqui ó é um dois turno ele chega lá perfeito é perfeito dois turnos chega a gente ficou positivo tá porque parei de produzir um pouco um pouco das tropas que a gente perdeu também uma outra coisa coisa enfim fatores aí que também tá acontecendo o próximo turno eu vou chamar esse discípulo aqui velho e aí sim aí sim pai aí a gente fica top e aí e tá afim de fazer uma paz não mano tá melhorando bastante nossa relação com ele tava ali ó o tratado tá menos 100 tava menos 190 capa 150 130 agora tá em 105 e beleza já vou passar o turno já volto já na resenha lá com o cara tá e eu falo para vocês que eu voltar quando tivesse passado tudo mas eu queria mostrar uma coisinha para vocês deixa eu mostrar aqui para vocês olha só lembra que ele tava vindo aqui para essa cidade né o o boizinho do ouro lá o ogro e largou a cidade mano e seguiu puxando mano para ele para cá ó subindo ele tá no desespero para achar logo um cristal mano tá bizarro tá bagulho tá louco tá muito intenso mano e realmente a gente está correndo e ele continuar subindo a gente continuar é frustrando ele perfeito o problema é depois disso aqui tá porque quando existe coisa que aí a gente vai ter que escolher ou continua para cá ou vem para cá e eu vim para cá possa ser aquele luz para lá aí ele vai passar de mim aí eu não vou poder fazer nada e são daí tem ainda tem 11 turnos tá é os outros carinhas que eu mandei subir para cá ainda não chegaram então se implica em coisas negativas para a gente é negativas para a gente é beleza você agora vem para cá para pegar nesse daqui e você vamos realocar você para onde velho e para cá também velho não 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 eu vou por aqui e não vai dar tempo não tá então não adianta beleza próximo quando a gente fecha ali ele não vai chegar lá e chega bem perto e é um bitch bem pertinho mano o cara vamos embora mais uma batalha aqui contra as forças de dite né e é por isso cara por cemzão em mobile vai ver esse cara vou pegar esse bicho aqui será que vai pegar tudo dá perfeito e vamos embora e para não mano combate aqui é infinito e além pela misericórdia e também de mudar uma ordem tá que tava acontecendo é essa 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 penda de tisite ela é feita para ser aleatória tá o intuito dela é você ficar errando 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 até você batalhar tanto que você vai revelar você vai revelar todos os pontos e esse é o intuito tá só que antes logo no jogo foi lançado não tava tendo alternância toda vez que você jogava era sempre os mesmos pontos isso é uma coisa que poucas pessoas comentaram eu vi comentando tá um contexto geral já era isso né é e por que eu digo isso Alex mas eu nunca vi ninguém falando sobre isso aí eu vi na live de falando e tal cara seguinte eu joguei seis campanhas diferentes tá e em todas as seis eu segui o mesmo roteiro e aqui agora já mudou tá o roteiro já mudou já vi que mudou logo de cara foi a primeira vez que eu vi que tinha mudado aqui o roteiro do da da parte de tisite tá então se antes tava ocorrendo isso comigo tá algo comigo pessoal não sei na no jogo de vocês mas no meu tava tudo igual velho tem mudado nada não e ela vai dar em seis campanhas que eu joguei tá tô dando o meu exemplo aqui para depois ficar mais comigo assim comigo ele é comigo não tá muito pelo contrário ficou bem estável como se bora velho eu tento ali tu vem aqui para os caras aí aí eu quero preciso de vocês aqui e vocês e aqui o que eu acabei de encostar ali o cara tá com uma magia Zinha de brabo e a magia Zinha bruta foi essa foi o que eu acabei de fazer a e a a a a a a a a a Você não vai viver, você não, você sai. Mano, você puto, não desisto, mano. Coisa incrível isso, tá? Sim. O Princesa do Caos se abriu. Ah, finalmente, mano. Vou coçar a cabeça dele e a galera morreu. Tem alguém de pé? Não sei não. Perfeito. Quase, mano. Quase que eu perdi ali a cavalaria. Quase. Forçando muito. Muito, muito, muito. Mas isso é intuito também, né? Tem que forçar a parada. E, pai, mano, na moral, essa campanha pra mim tá sendo a mais emocionante, tá? Por causa desses dramas nossos aí que a gente... Cara, eu brinquei muito no início. Foi mal mesmo, galera. Se eu não tivesse brincado muito no início, a gente estaria na situação muito tranquila, né? Muito tranquila. Brinquei muito. Muito, muito, muito. Ah, mano, mais uma batalha defensiva aí. Vamos de volta. Passou o turnozinho aí. Rebelião, 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 rebelião. Morre, 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 dádiva, dádiva, letras que a gente ganhou, tá? E muito seco, muita rebelião aí em todo canto. É... Padrão, tá? Nada fora do padrão. Caralho, eu preciso atacar o que tá embaixo. Isso. Menos uma fenda, showzão. Vamos logo pra aqui, né? Porque aqui que tá... A parte divertida da parada, né? Ele tá no desespero da porra. Mano, ele tá no desespero, velho. O problema vai tá aqui, tá? Se ele seguir em frente, a gente se arruma. Se ele descer, aí melhora um pouquinho. Caraca, um gore. Caraca, um gore. Ah, fraco. Despovado aqui, ó. Que bom. Aqui é um povoado forte. Ah, beleza. Ubers, ubers, ubers. Meu Deus, que nomezinho, hein? Tá fazendo uma graninha, né, filhão? E a... Ah, a gente tinha pego os dois. Perfeito. Perfeito. Mano, olha só. Essa região, ó. Inimigo. Inimigo. Inimigo, 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 inimigo. Mano, os caras tão vindo sem dó e sem piedade, sem cuspe, sem nada, mano. Simplesmente infinito e além. Não para, velho, não para. Acabei também de perder um exército de discípulos aqui. Uma treta complicada, mas... Ele usou a metodologia de ataque relâmpago. Isso me quebrou. Eu vou jogar essa aqui. Eu vou só preparar aqui. Porque eu vou lutar contra ele também. Mas eu vou lutar em off pra não... Cheio de linguiça, tá, gente? Beleza. Se eu não se mover... É... Caramba, mano. Vou fazer o seguinte. Vem aqui, mete o cacete esse putão aí, hein? Ah, não tá de brincadeira. Vou lutar essa batalha aqui, gente. Meu Deus. Ah, jogo, me ajuda. Ah. Esse negócio de automático nesse jogo é uma... Analisei lá a batalha, foi bem fácil. Só perdi uma única unidade e não sei nem como. Mas tá dizendo que eu perdi, então eu perdi, né? É, vamos lá. Mais uma revelação. Para a gente melhorar aqui nossa compreensão dos meios. Então, o quê? Esse rostinho, ele liga aqui, tá? Ele liga para essa região aí. Mas, enfim... A gente tá onde, mano? Cadê a gente? A gente tá aqui. A gente saiu desse ponto aqui. A gente tem que ir para isso aqui. Só que eu vou regenerar minha vida, porque a gente... Usou muito, né? A gente pode... Não, mano. Data visit, reposição... Não, grande perdição. Emblema, né, mano? Mais um emblema. Perfeito. Vamos dar uma sacada aqui. Feito. Aqui é o azul. E aqui é o vermelho. A gente tava aqui... A gente pegou o azul... Veio pra cá... Pegou o vermelho... E veio pra cá. Então, aqui é vermelho. Ok. Não, a gente pegou o vermelho... Veio pra cá. Aí a gente pegou o amarelo... E veio pra cá, né? Beleza. Então, a gente... Pegou o amarelo... Veio pra cá. Então, aqui é o amarelo. Então, esse aqui é o que a gente não sabe... O que acontece. Então, essa é a possibilidade. Ou esse daqui vem pra cá... E daqui a gente desce. Ou daqui ele volta pra cá... E tem alguma coisa de errado. Tem um V diferenciado ali, hein? Beleza. Passar o turno. Já vou. Então, pessoal. Fui atacado mais uma vez... Pelaquela outra unidade. Tá? E eu... Adiantei. Mesma coisa. Tá? Mesma coisa de tropa. Estou igual. Então... Já adiantei um bocadinho. Já pra aliviar um pouco também... Na velocidade, né? Do trâmite aqui da parada. Cara, mais treta, velho. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou finalizar esse episódio por aqui. Tá? Porque ele já tá longo. Bastante tenso. Eu tava querendo... Pelo menos deixar já... Na agulha lá pra... Na luta contra o bibliotecário. Eita. Bibio... 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 Teclar... Flet... É... Trava a língua, velho. Enfim. O guardião de Tzitzit. Tá? É o bibliotecário. Acho que é isso. Mas enfim. Próximo episódio a gente te dar continuidade. Essa batalha aqui eu vou adiantar. Vou tentar dar um foco principalmente na questão da fenda. Tá? Essas outras batalhas aqui por fora. Como eu não tô expandindo. Não vou mostrar. A não ser que seja algo muito excepcional. Uma batalha bem épica. Tá? Não mais. É... Eu vou focar mais somente na fenda mesmo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do próximo episódio. E a gente vai dar continuidade. Espero que no próximo episódio a gente já... Derrote, né? O guardião de Tzitzit. E a gente conquiste a última alma aí. Que é importantíssimo. E também vai depender do Olé. Se a gente vai tomar ou não. Ali em cima, hein? Ainda tem essa questão aí. Mas é isso aí. Falou-se. O guardião de Tzitzit. Obrigado.